Gêmeo alto que o horário permite Outra mão no xô, joga xô, tem mi Gêmeo alto, gêmeo alto que eu vi, vai lá Eu soco, eu soco, eu soco Gêmeo alto que o horário permite Bota a mão no xô, joga xô, tem mi Pia gêmeo alto, gêmeo alto que eu vi, geme, geme, geme Vai, vai, xô, tem mi Vai, vai, pia gêmeo alto que o horário permite Soca em mim, vai, soca, soca em mim Vai, soca em mim Soca em mim Soca em mim Vai, 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 soca essa piroca em mim Vai, soca em mim Vai, vai, vai Eu soco em ti, eu soco minha piraca em ti Soco, soco, soco em ti Soca em mim, soca sua piraca em mim Soca em mim, soca sua piraca em mim Vai, vai Soque em mim, soque em mim Soque em mim, soque em mim Vai, 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 vai Vai, vai, vai Toma, fila da fuga Viola 202 é a nossa suíte Pode ir bem alto que o horário permite Bota a mão no chão, joga shot em mim Então geme alto, meu vício, geme alto Soque em mim, soque em mim Vai, vai, vai Vai, vai Soca essa piróquia, vem Eu soco, 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 soco Eu soco, soco o de soco, soco o gostosinho Soco pra piróquia de soco, 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 soco Eu soco, eu soco, eu soco, eu soco Vai, 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 vai Soca em mim Soca essa piroca em mim, vai Soca essa piroca em mim, vai Vai, vai Soca em mim, soca em mim Só pega o som, só pega o som Eu soco, soco, eu soco Eu soco, eu soco, eu soco Eu soco, eu soco, um soco, um soco Vai, 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 sope em mim Sope em mim, sope, 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 sope em mim Vai, sope em mim Vai, vai, sope em mim Wow! Obrigado.